O repórter Justiça desta semana mostra para você as opções para solucionar conflitos antes de levar o caso para a justiça. Arbitragem, mediação e conciliação. Você sabe qual é a diferença entre esses métodos? Bom, começamos pela arbitragem. Arbitragem, o que o senhor lembra? De juiz, só. Por que tem a cabecinha? A arbitragem, para mim, é juiz. Lembra os motoristas doidos na rua, cometendo infração, cometendo loucura no trânsito. Jogo de futebol. É, não é o árbitro? O senhor só lembra disso? Arbitragem? Ah, não lembro não. É de futebol. Por quê? É porque tem um árbitro lá que marcar as faltas. Nada de motoristas doidos, jogos de futebol e nem juízes desesperados. Quando o assunto é arbitragem, é regra. É desse jeito. Muitos passam a ser professores. Se dizem entendidos do assunto, são doutores no tema. Arriscam, dão palpites. Mas são poucos os que entendem sobre arbitragem. Então vamos lá. Ela começou com os povos da Antiguidade. Na Grécia Antiga, já existiam cláusulas compromissórias, que evidenciavam a arbitragem. Na Idade Média, a arbitragem era usada como meio para resolver conflitos entre os nobres, cavaleiros, barões, proprietários feudais e entre os comerciantes. Estudiosos da área afirmam que a arbitragem começou no Brasil em 1831. Foi usada principalmente para resolver impasses ligados a aluguel e a prestação de serviços. A arbitragem, ela é o quê? É uma pessoa, uma terceira pessoa, na qual vai decidir o que as pessoas estão trazendo de demanda. Ou seja, dentro daquele litígio, existe uma terceira pessoa que vai resolver decidir que ela é nomeada pelas partes para poder ter a decisão. É o juiz arbitral. E quase sempre a solução dos problemas acontece numa sala como esta. Ah, se essas cadeiras falassem. Por aqui já passaram dezenas, centenas de pessoas. Todas com problemas que pareciam não ter solução. Foram várias discussões, impasses. Mas depois de horas, horas, horas de muitas discussões, tudo terminou sendo resolvido na base da conversa, do bom diálogo. As pessoas chegam bastante tensas, mas aí é aquilo que a gente falou. Devido à questão das técnicas, a gente consegue colocar uma forma bem pacificadora dentro de uma sala de arbitragem, de mediação, de conciliação. Na qual as partes começam a ficar tranquilo. Então isso aí vai depender muito do perfil do árbitro. Se o árbitro não tem perfil ou mediador ou conciliador, as partes já chegam nervosas e você pode até perder a questão do controle. Hoje a lei que regulamenta a arbitragem é a 9.307, de 23 de setembro de 1996. São 44 artigos. A lei explica detalhadamente quem são as pessoas que podem contratar o serviço de um árbitro. Também deixa claro quem pode ser um árbitro. Quem atua na área sabe bem quais são as vantagens, os benefícios de recorrer a um árbitro. A vantagem existe em várias. Primeiro, vamos falar sobre a questão empresarial, a questão do sigilo. Segundo, a parte econômica. A terceira é que as partes saem aqui de comum acordo, então é uma forma pacificadora. E uma questão que é bastante interessante é a rapidez. Ou seja, se a parte não chegar a um denominador comum, um acordo, iremos o quê? Fazer a arbitragem, que seria decidir entre as partes até 180 dias. A arbitragem representa um grande avanço na solução de conflitos em nossa sociedade. No mundo todo, ela tem sido adotada e vem trazendo bons resultados. O grande diferencial da arbitragem para a justiça estatal é que quando as partes escolhem um árbitro, quase sempre a solução vem bem mais rápida. Em semanas, dias e às vezes em minutos. O conflito pode ser resolvido da melhor maneira possível. O interessante é que quase sempre a solução agrada ambas as partes. Na arbitragem, da decisão do árbitro, não cabe recurso. Atualmente, no Distrito Federal, são mais de mil árbitros que atuam nos mais variados tipos de conflitos. Há até curso de formação de 30 horas, que geralmente acontece em duas semanas. Mas atenção, a lei não exige curso. De acordo com ela, pode ser um árbitro qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes. O curso sai em média por 300, 400 reais. Pela lei, apenas que ele seja uma pessoa capaz, ou seja, civilmente capaz. Para a Câmara, especificamente falando para a Câmara, a gente precisa que a pessoa tenha pelo menos uma especialidade. Por quê? Porque a lei veio para tirar a figura do perito do litígio. Por quê? Porque ele onera, em parte, a causa. Então, a arbitragem veio para isso. Então, a gente pede que a pessoa, pelo menos, tenha uma especialização. Um dos grandes benefícios de se recorrer à arbitragem é a especialidade dos árbitros. Na maioria dos casos, eles têm formação específica na área do conflito. A gente tem um litígio que tem ocorrido por causa de alguma falha arquitetônica. Normalmente, mesmo que seja um juiz hábil, inteligente, ele não formado na área de arquitetura, ele vai ter alguma dificuldade em dar um parecer sobre a causa. O que ele normalmente faria? Ah, vou pedir um parecer de um perito. Se ele, árbitro, já for arquiteto, ele vai ser o próprio perito. Valdemir é empresário. Ele conheceu a arbitragem em 2008. No começo, achou tudo muito estranho. Sentamos com os árbitros, a pessoa reconheceu o débito e propôs um parcelamento. Eu também aceitei, porque o importante hoje não é a gente ficar conflitando, é a gente resolver. Recorrer à arbitragem não foi fácil. É que sempre tinha um problema. Valdemir gostava de acionar a justiça. Quando a gente chegou, a gente entrou um olhando meio torto para o outro, porque, pô, eu porque ele não tinha recebido e ele porque eu tinha acionado. Quer dizer, entrou meio assim, mas depois da reunião lá dentro, nós nos apertamos as mãos, o importante é que voltamos até a fazer negócio novamente. Quer dizer, nos aproximou, porque ficou bom para os dois lados. Você ficou satisfeito com o resultado? Fiquei satisfeito. Hoje, ele não vê outra maneira de solucionar o problema. A arbitragem é a saída. No começo eu pensei, poxa, mas a gente vai lá e depois, porque você vai no tribunal, tem todo aquele ritual, segurança, tem que levar advogado, tem que não sei o que, passa na roleta, passa isso, passa aquilo. Não, arbitragem não. Você vem, você senta, vem para primeiramente conversar amigavelmente e os árbitros bem preparados auxiliam para que haja essa conciliação. Cláudio é ministro aposentado do STJ e, segundo ele, os brasileiros ainda precisam saber um pouco mais sobre como usar a arbitragem. Ainda não temos uma cultura de arbitragem em nosso país. Não temos, inclusive, um bom número de câmaras, não temos, na verdade, um número suficiente de câmaras que pudesse, de alguma forma, auxiliar o Poder Judiciário. A litigiosidade é muito grande no país, é intensa. Nem o Estado dá conta. Imagine você, particulares, porque a arbitragem é feita por particulares, é feita pela própria sociedade. Além de não ter custo algum para o Estado, a arbitragem ainda apresenta uma série de benefícios. Normalmente a arbitragem não tem recurso, é uma só decisão, decisão única. A especialização, como disse, e esse tempo representa a economia, tem custos arbitrais, mas como ela é rápida, sai um custo menor.